Bom dia, boa tarde ou boa noite. Jovenal, você já sofreu bullying na sua infância? Você imagina só. Nem vou responder, mas imagine. Gordo, óculos, aparelho fixo e o externo. O que você acha? E tinha internet na sua época? Tinha, mas a gente não tinha acesso a ela. E você já sabia que tinha personagem da TV que sofria bullying? Não, eu só não sabia não. A Mônica foi uma delas. Olha, a Mônica. Era o cascão e cebolinha chamando de golducha e cabelo de banana. E dentuça. E dentuça. Sei bem. Olha só. E você? Você sabe o que é cyberbullying? Cyberbullying é um tipo de violência praticada contra alguém através da internet ou outras tecnologias relacionadas. Praticar cyberbullying significa usar espaço virtual para intimidar, hostilizar uma pessoa, difamando ou atacando convardemente. Etimologicamente, foi bem. O termo é formado a partir da junção das palavras cyber, palavra de origem inglesa, que é associada a todo tipo de comunicação virtual usando as mídias digitais como a internet. E bullying é um ato de intimidar ou humilhar uma pessoa. Assim, a pessoa que comete esse tipo de ato é conhecida como cyberbullying. Quando o bullying é presencial, a pessoa é agredida psicologicamente através de apelidos pejorativos ou constrangimentos. Ou ainda, através de agressões físicas por um atacante mais forte. Sete formas de bullying virtual. A calúnia. Afirmar que a vítima praticou o ato criminoso em perfil de redes sociais em grupo de mensagens. Difamação. Postar em páginas, redes sociais e grupos de mensagens informações que atinjam a honra da vítima. Injúria. Qualquer opinião pessoal de uma pessoa em relação a outra que seja depreciativa em redes sociais e mensagens. Ameaça. Receber qualquer tipo de ameaça via mensagem em box ou mensagem de texto via celular. Constrangimento ilegal. Ameaçar alguém a fazer de deixar de fazer alguma coisa em meio virtual. Por exemplo, pedir para ligar a webcam. Falsa identidade. Utilização de perfis falsos para entrar em sites de relacionamento ou usar foto de um desafeto para criar perfil falso. Perturbar a tranquilidade. O envio de mensagens incômodas frequentemente pode caracterizar essa contravenção. O cyberbullying é mais fácil para os agressores porque podem fazê-lo de forma anônima nas diversas redes sociais através de e-mails ou de torpedos com conteúdos ofensivos e caluniosos. Por meio de leis anti-cyberbullying que atualmente vigoram, os agressores anônimos podem ser descobertos e até processados por calúnia, difamação, sendo obrigado até a indenizar a vítima. Em geral, o cyberbullying é praticado entre adolescentes, mas também ocorre com frequência entre adultos. Consequências do cyberbullying. As pessoas agredidas pelo cyberbullying apresentam sintomas bastante similares aos do bullying, como Distúrbio do sono Problemas no estômago Transtornos alimentares Irritabilidade Depressão Transtornos de ansiedade Dores de cabeça Falta de apetite Pensamentos destrutivos, como o desejo, por exemplo, de se matar. Em casos extremos, algumas vítimas de cyberbullying são atacadas de uma forma tão agressiva que são levadas a cometer suicídio. Muitos desses casos começam quando fotos ou vídeos íntimos das vítimas são introduzidos na internet. Veremos algumas recomendações de segurança para se livrar dessa verdadeira praga do mundo virtual, que produz efeitos bem reais. Ignore o ofensor Alguém que esteja praticando cyberbullying tem como objetivo exatamente de provocar reações negativas, ver a sua vítima chorando ou em ataques de fúria descontrolada. Não responda, não dê satisfação, não troque mensagens com seu agressor. Não pague com a mesma moeda Além de colocá-lo num ciclo virtualmente infinito de agressões e vinganças, quando você se iguala ao seu agressor, acaba perdendo a razão e uma série de aspectos. Separe as evidências Grave os arquivos que comprovam o cyberbullying, bem como datas e horários comprovantes dos fatos. Se possível, imprime-os para poder usá-los como provas a seu favor. Identifique a pessoa que possa resolver o problema Geralmente, os casos de cyberbullying iniciam-se entre pessoas que compartilham pontos comuns de convivência Que estudam, trabalham juntos ou até mesmo frequentam os mesmos lugares. Encare o assunto com seriedade Bullying não é uma brincadeira As pessoas que sofrem esse tipo de ataque são feridas em seus sentimentos íntimos Portanto, é necessário assumir o problema e tentar resolvê-lo Se você é menor, é importante a comunicação com a família e com a figura dos pais para que seja discutida uma saída Evite o contato online com o agressor Como estamos falando da versão eletrônica do bullying, você possui diversas ferramentas para banir, bloquear, excluir, enfim Afastar o círculo de contato às pessoas que não lhe são inconvenientes Afastar-se do agressor é a medida certa a tomar Não seja conivente e não pratique o bullying Quando falamos em bullying ou cyberbullying É comum todos acharem vítimas e nunca os ofensores Mas a verdade é que poucas pessoas param para refletir a respeito dos seus atos Até onde a brincadeira do outro pode ser uma mera bobagem para passar um ritual de tortura psicológica? É preciso um pouco de empatia, um pouco de aplicação do Não faça aos outros o que não gostaria que lhe fizesse Em casos extremos, considere levar o assunto ao judiciário Existe um projeto de alteração do código penal que criminaliza o bullying Enquanto ele não é aprovado, é importante saber que diversas condutas Que se inserem no contexto do bullying Podem ser enquadradas em alguns dos crimes já existentes Como injúria, difamação, ameaça e apologia ao crime, entre outros Aqui nós vamos deixar uma sugestão Sobre um filme que fala sobre o cyberbullying Cyberbullying, bullying virtual É um filme lançado na televisão Que conta a história de uma garota vítima de bullying Em uma rede social Foi lançado em 2011 nos Estados Unidos E em 2012 no Brasil Taylor é uma adolescente comum Que ganha um computador de presente de aniversário E logo cria um perfil na rede social Vítima de cyberbullying Ela passa a ser rejeitada pelos conhecidos no mundo real E tenta superar o drama Trocando experiências com pessoas que sofrem o mesmo tipo de humilhação Deixaremos na descrição desse vídeo O link desse filme Agora nós vamos falar sobre o ciclo do bullying Baseado nesse filme Deixaremos aqui uma sugestão De como desenvolver com o vídeo que nós acabamos de sugerir Algumas ideias para trabalhar com os alunos Uma delas é a identificação dos personagens dentro da cultura social do bullying Como o valentão O seguidor O apoiador O apoiador passivo A vítima O defensor passivo E o defensor Que são personagens desse ciclo Retomando então no nosso início do vídeo A minha pergunta volta para o Juvenal Juvenal, como é que foi para acabar o bullying Na sua infância? Eu percebi que A partir do momento que eu dava Atenção ao bullying Que eu ficava triste Que eu ficava quieto na minha Eles continuavam Dava força para eles Igual a Mônica faz nos quadrinhos Que vai lá e bate E continua levando o bullying Eu preferi tomar o caminho de tirar sarro de mim mesmo Quando eu comecei a tirar sarro de mim mesmo O bullying deixou de ser bullying E acabou a graça deles Acabou a graça dos agressores O núcleo pedagógico Através desse vídeo Também Manda uma mensagem a todos que praticam o bullying E o cyberbullying E o cyberbullying Basta Chega 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 Basta Chega Pare Chega Estamos de volta Espero que você tenha gostado desse vídeo Sim Deixe o seu like aí Se inscreva no nosso canal Comente aí se você já sofreu um bullying E se já viu alguém praticando bullying Cyberbullying E qual personagem é naquele ciclo É verdade Qual personagem você foi? Você se identifica com algum deles? Então Gente, muito obrigado Eu Gilson Eu Juvenal Estamos aqui para poder agradecer Para vocês terem assistido esse vídeo Que tem o propósito de auxiliá-los A combater esse problema Que já acontece Que é o bullying Nas relações interpessoais presenciais E o cyberbullying Que já acontecia E que está intensificando Nesse período de distanciamento social Bom dia Boa tarde E boa noite Depende do horário que você vai estar vendo esse vídeo também, né? É E eu continuei gordo Você sabe o que é cyberbullying? Não, eu vou sair falando Então vai É conhecida como Cyberbullying Não ficou muito certo Não tá bom, né? Não de novo É conhecida como Cyberbullying Eu tava de sites Por um atacante mais forte Não, não deu família Ah, tá De novo Vamos começar com a etimologia também? Vamos 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 Vai Etimologicamente A palavra é formada Não é a palavra É o termo Subé É separe É De novo É sem começo, né? Espera aí que eu vou tossir Eu não tenho tossir Vai Contos comuns Estudam ou trabalham juntos Frequentam os mesmos lugares Ou até mesmo São membros da mesma família Você não deixou eu ler a convivência? Cadê? Não seja conveniente Não seja coniviente Coniviente Conivente 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 Vai Não seja conivente Seja polindo Equilado 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 O que somos O filme Nós deixaríamos Não Mas com chiclete É A todos que cometem Ou que já cometeram Ou que vão cometer Não, vai mandar mensagem Para quem vai cometer Primeiro você comete Depois você vai lá e basta Tá bom? Basta de novo Não lembra a terceira palavra Chega e basta É Chega e basta E basta Estou acentuado agora No período de distanciamento social Então vai, fala essa parte Mesmo que sim Não É bom dia Bom dia Agora eu falo bom dia Tá, vai Bom dia Boa tarde E boa noite E você nem perguntou Se eu Tá nem aí com o meu filme, né? Ah, é verdade É verdade Uma, uma, uma E eu continuei gordo Obrigado Obrigado E chega Agora voltamos aqui Pra lá Agora ele vai acabar, né? E chega Não, ainda não Não No final do vídeo Obrigado Obrigado Obrigado